Parece bobeira pessoal, mas existem erros muito simples e se você cometer antes de comprar um carro vai comprometer você na compra de qualquer carro, seja novo, usado ou semi-novo. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E vocês estão no quadro Meu Carro Responde, onde eu procuro responder a dúvida do pessoal através de vídeo. E o nosso vídeo de hoje é uma sugestão de um querido espectador que mandou um e-mail para a gente. Então, taca na tela, vamos nessa. E a dúvida é do José Carlos Vinícius. Perdão, mas não sei se o e-mail é o canal para esse tipo de dúvida, mas poderia fazer um vídeo sobre erros, boos, mas bem becins e simples, que podem ser graves, que brasileiros fazem antes de comprar um carro para que não tenham problemas, seja esse carro usado ou zero quilômetro. Acho que ajudaria muita gente que não entende muito do negócio. Parabéns pelo canal, sou novo por aqui, abraços. Tamo junto, meu querido. Eu sei que realmente eu sempre peço para vocês clicarem na descrição do vídeo, que tem um link para irem na nossa aba Comunidade. Temos um tópico especializado para tirar dúvidas aqui em vídeo no canal, mas o seu e-mail realmente foi muito bem-vindo, porque sim, eu já fiz vários vídeos aqui no canal com dicas para vocês comprarem carros e não se darem mal. Porém, esse aqui realmente de coisas que você deve fazer antes de comprar um carro, é uma coisa muito importante. Então vamos lá, meus amigos, sim. Inclusive, caras, muitas pessoas me abordam nas redes sociais e mensagens privadas desesperadas, porque não fizeram certas coisas e se ferraram quando compraram os carros. Então bora começar, que o negócio é sério. E vamos lá, você não entende de carro e você não quer levar ninguém que entende de carro com você, você não se liga nisso. Saiba que você corre o sério risco de tomar um golpe, levar uma volta, antes de comprar um carro, de ser enganado. Por quê? Você não tem obrigação nenhuma de manjar de carro. Então, contrate um profissional que entenda de avaliação de carros, um perito, um buscador, um car-hunter, um caçador de carros, porque ele pode comprar um carro com você e te livrar de muitas furadas. Esse profissional, ele vai avaliar o carro contigo, ele vai ver se aquele carro tem condição de ser vendido e não vai deixar você entrar numa fria. Isso mesmo, meus amigos. Eu sei que o valor de um car-hunter, de um buscador, não é pequenininho, mas veja bem, se você mensurar o valor de um serviço de um camarada desse, é muito menor do que o preço de um carro. Você quer levar uma volta no valor de um carro muito grande e pagar um valor pequenininho, é muito melhor. Vai na minha, se você não manja, contrate um serviço de um perito especializado na sua cidade. Tem um monte de gente boa no Brasil afora. Essa profissão está em alta. Faça isso antes, que você vai me agradecer depois. São dicas do tio adiposo do canal Meu Carro Lifestyle. Essa aqui é clássica. Já recebi muitas reclamações de pessoas que se deram mal porque não se preocuparam em cotar o seguro antes de comprar o carro que queriam. Foram emocionadas comprar o carro que queriam. E aí, depois que compraram o carro, foram cotar o seguro. E viram o tamanho, ó, do valor do seguro. E o seguro é muito caro. E aí, como é que faz? Você que mora numa grande cidade, Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, tudo bem, Rio de Janeiro é referência de violência urbana, mas, meus amigos, roubo de carro, colisão, danos a terceiros é uma coisa, infelizmente, muito corriqueira. Você vai realmente ficar se expondo aí com o seu veículo, um bem muito caro, que custou aí o seu suor, de bobeira andando sem seguro. Pensa bem. Existem carros e carros. Tem carros com seguro mais caro, tem carro com seguro mais barato. Para mim, pelo menos, e para pessoas mais racionais, o valor do seguro influencia, sim, na sua decisão de compra. Então, antes de você comprar o carro, faça isso. Corte o seguro e faça essa decisão racional, porque o seu bolso agradece. Não dê-se mole. Muita gente se arrepende depois. E, às vezes, não tem volta. Cuidado, pensa nisso. E não seja mais um que vem reclamar comigo sem saber o que fazer, beleza? Um outro erro comum, não calcular valores de manutenção, de revisões, ou seja, a cesta básica de peças e de manutenção daquele veículo que você está pretendendo comprar. Isso mesmo. Tem gente que fica tão emocionada e não pesquisa, cara, como é a manutenção básica daquele carro que se deseja comprar. Isso é fundamental, cara. Acho que o carro não é só você pegar, abastecer e sair aí dirigindo, curtindo por aí, não. Gente, qualquer tipo de máquina elétrica, hidráulica, mecânica, que voa, que nada, que se arrasteja, tem que ter manutenção, seja ela indestrutível, tanque de guerra ou não. E existem carros que têm manutenções mais caras e mais baratas, acessíveis, inacessíveis, para o seu bolso, para o meu bolso, para o bolso do seu amigo do trabalho, do seu vizinho, do seu tio, do seu primo, do seu irmão. Cada um tem seu poder de compra e a manutenção também vai incidir na sua saúde financeira. Tem gente que fica se enrolando por causa de manutenção de carro. Olha só o que dá você não pesquisar quanto é a revisão do teu carro, quanto é a manutenção do teu carro, quanto é a cesta básica de peças do seu carro. Veja bem, pesquisar isso é fundamental e muita gente boa, inocente, comete esse erro imbecil de não pesquisar manutenção. A internet está aí, gente. Estamos em 2023, a era da informação. Você está com isso, no teu smartphone, na tua mão. Não cometa esse erro, por favor. Um outro erro comum que muita gente, inclusive, comete antes de comprar o carro e fica entusiasmado com aqueles vídeos de lançamentos de carros novos no mercado, principalmente de marcas que estão chegando no Brasil que não tem tradição nenhuma e tão pouco concessionárias aqui, é de peças básicas disponíveis no mercado, cara. Aí o cara, às vezes, não tem nenhum carro em casa, não tem outro carro em casa, o marido não tem carro, a esposa não tem carro e o cara decide comprar o primeiro carro. Ele vai lá e compra aquele carro de lançamento, mas ele não pesquisou a oferta de peças básicas. Vinícius, que peças básicas são essas? Um para-brisas, uma lanterna, um para-choque, um retrovisor. Veja bem, se a polícia te pegar na rua sem o retrovisor esquerdo, sem o farol, sem uma lanterna traseira ou sem o para-brisa quebrado ou sem o para-choque ou com o mesmo quebrado, você vai ser multado na rua. Dependendo do item, seu veículo vai ser retido pela fiscalização. Pois é, imagina você com um carro desse lançamento que não tem nem concessionária direito e não tem peça, você sem carro, aí você vai lá, não tem para-brisa chefe, tem que esperar nove meses. E aí, como é que faz? Vai ficar sem andar nove meses com aquele carro novinho que você comprou de lançamento? Pesquisa, amigo, não age só com coração não. Tem que ter coração claro, não somos sangue de barata, mas tem que ter um pouquinho de razão. Pesquisa a disponibilidade de peça do carro que você quer. E isso não vale só para carro novo não, carro usado também. Tem carro que sai de linha e as peças ficam escassas. Tem carros até que estão em linha, é complicado. Dá uma pesquisada, não custa nada. Vai na oficina da concessionária, melhor dizendo, na loja de peças e pesquisa uma coisinha dessa. Final de semana, duas horinhas você faz isso. É o seu dinheiro que está em jogo. Não quer ir? Fala para um sobrinho teu que gosta de carro, mais novo, mais boizão. Pesquisa na internet nos grupos. Grupo serve para isso, gente. Como é a distribuição de peças básicas daquele carro que você quer? Não custa nada. Quer dizer, custa sim. Custa o teu bolso, a tua paciência, a tua vida e a sua saúde financeira. Principalmente se você não tiver carro nenhum. Se você comprar um carro que não tem peças básicas disponíveis, a tua situação pode ficar chata. Veja bem, isso é antes de você comprar um carro. Parece bobo, mas não é não. Essa aqui é uma coisa que o brasileiro gosta muito porque o nosso dinheiro é muito valioso e muito suado. não pesquisar como é revenda do teu carro depois que você compra é uma coisa que pode te prejudicar depois. Isso é antes de você comprar o carro. Você, você vai querer comprar teu carro e vai saber que é uma porcaria quando você for trocar por outro ou quando você precisar vender alguma emergência? Acredito que não. Então, antes de você comprar aquele carro, dá uma pesquisada como é revenda daquele carro que você quer. Se aquele carro que você quer é um verdadeiro comprou, casou, aquele casamento sem divórcio, se aquele carro que você quer perde muito valor na revenda, veja bem, hoje em dia sempre foi comum você perder valor na revenda em tempos normais, tá? O carro desvaloriza mesmo, porém, existem carros que perdem muito mais valor na revenda, mais do que o normal dos carros convencionais. pesquisa pra ver qual é que é aquele carro que você quer. Se aquele carro que você quer for realmente complicado, escolhe outro, não custa nada pesquisar. Revenda é uma coisa importante que brasileiro dá valor e se você quer isso, vale a pena você pesquisar e não cometa esse erro antes de comprar teu carro. Não pesquisar previamente, ou seja, antes de comprar seu carro, defeitos crônicos, defeitos graves, BOs complicados naquele carro que você quer também, é um erro grave, parece bobeira, mas é grave. Imagina você, meu querido gafanhoto, seguidor aqui do canal ou não, ou minha querida amiga que não entende muito de carro, afinal, vocês não têm obrigação nenhuma de entender de carro, por isso que servem canais como o nosso aqui no Rio Toba Brasil, não é verdade? Você compra aquele carro novo ou semi-novo, tá feliz da vida, é assim de aquele aviso no painel, pare imediatamente, defeito ou avaria grave no motor ou no câmbio, aí você não sabe, mas aquele carro tem um defeito crônico, corriqueiro, que você poderia ter pesquisado antes de fazer a compra, era só você digitar no Google, modelo tal, X ano, defeitos, aparece um monte de item, 300 páginas lá para você pesquisar, antes de comprar o carro você poderia ter feito isso, aí você se remói de arrependimento, poxa, poderia ter feito isso, Aí fica lá no banho, sabe? Arrependido, querendo ter um Delorean, uma máquina do tempo para poder voltar ao passado e tomar a decisão diferente, olha só, é chato gente, o dinheiro da gente vale muito, o nosso suor, e querer voltar no tempo é uma coisa ruim, quem nunca se arrependeu de uma coisa semelhante? Eu me arrependo, já fiz besteira gente, então pesquise antes, faça o seguinte, antes de você comprar o carro que você quer, pesquisa se ele tem defeitos graves, defeitos crônicos, todo carro tem defeitinho bobo, não existe máquina perfeita, entre no grupo do WhatsApp, do Facebook, de qualquer rede social, daquele carro que você quer, pesquisa nos tópicos lá naquela lupazinha, você vai saber, existem donos honestos que colocam os defeitos, você vai entrar de pés no chão naquele mundo novo para você, beleza? Então, segue a dica do tio para você entrar naquele lance, sabendo de tudo, e assim você vai dar mais valor a sua compra. Outro erro que muita gente comete, vai comprar um carro e não sabe nada que o carro tem, não lê ficha técnica, não entra no site do fabricante, até coisas assim de carros usados mesmo, não pesquisa o que o carro tem, a pessoa compra o carro às cegas, não sabe as luzinhas que o carro tem, os acessórios que o carro tem, aí fica reclamando, poxa, mas o meu carro não tem isso, o carro do meu irmão tem, aí depois você fica xingando o carro, a culpa é do carro, é mendigaria da montadora, gente, eu sei que tem montadoras mendigas, a gente sempre pega no pé aqui no canal, mas existem modelos e modelos, existem carros mais equipados e menos equipados, eu conheço um camarada que comprou um carro achando que ele tinha airbag, mas o carro não tinha airbag, ele ficava criticando o carro dele sem nenhuma razão, por quê? Aquela versão do carro em um determinado ano não tinha airbag, porque ele não pesquisou, acredite, isso acontece, então para você não cair nesse erro bobo, um erro assim tão inocente, pesquisa, não custa nada, carro tal, modelo tal, ano tal, entra na ficha técnica, no tio Google, na sua internet, você paga internet para isso, é só você, vá lá e pesquisa, não entra de bobeira, o teu dinheiro não é capim, pesquisa é uma coisa rápida, pesquisa tudo que aquele teu carro tem, você vai acabar aprendendo, estudar qualquer coisa é bom, a informação, beleza? Outro erro clássico de muitas pessoas inocentes, antes de comprar um carro, não dirigem o carro que querem, não conhecem, não testam, não fazem o famoso test drive, aí compram um carro, o que acontece? Ficam reclamando do carro naquele grupo, aí o cara compra um carro zero, que é caro, aí não gosta do carro, aí o que acontece? perde o dinheiro, nos primeiros meses quer vender o carro, aí entrega o carro, perde 30%, 20%, aí compra outro carro, olha só gente, eu entendo que cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, rasga o dinheiro, joga no vaso da descarga, taca fogo, mas não custa nada você fazer um test drive, seja usado semi novo ou novo, o dono que está vendendo o carro para você, pode deixar você dar uma volta com ele do lado, do vendedor da loja, da agência, da garagem, também pode fazer isso, o garagista, o vendedor que não deixa, você dá uma voltinha até no pátio da loja, está escondendo coisa, até o particular, eu quando vendi carro particular, eu deixei o cara andar comigo, qual o problema? E as unidades de concessionárias que vendem carro novo, tem test drive geralmente, cara, é questão de você querer buscar e ter tempo para fazer isso, dirija o carro que você quer comprar, algum amigo teu pode ter, algum cara do trabalho, algum vizinho, não é possível, pode dar uma volta no teu carro, eu quero comprar um carro desse, deixa eu ver como é que é, experimenta, vê como é que é, regula o banco, poxa, é, gostei, esse carro aqui realmente é muito confortável, minha cabeça fica batendo no teto, porque eu vejo muita gente reclamando que comprou o carro, mas poxa, minha coluna fica doendo, minha esposa não gostou não, fica, não sei o que, e o outro fica com o teto, pô, tu gastou um dinheiro comprando o carro e você não testa, amigo, aí é complicado, né, tá pedindo para ser zoado na internet, consumidor, vamos fazer valer o dinheiro, sei que você não é obrigado a manjar de carro, mas isso é básico, quando você vai comprar uma roupa numa loja, claro que não é roupa íntima, né, você não experimenta aquela camisa, aquela calça bacana, você experimenta aquele vestido maneiro, porque você não experimenta o carro também, senta no carro, ver ergonomia, direção, né, ver como é que é a seta, vê lá como é que é, cara, senta ali atrás, testa o carro que você quer comprar antes para depois não se arrepender, seu dinheiro vale muito, é uma dica boba, mas muita gente não faz. E o último, né, gente, como é muito óbvio, se planejar financeiramente, o cara que se planeja financeiramente antes de qualquer compra, é uma pessoa que pode se emocionar, claro, a gente não é sangue de barata, mas seja racional, se planeja, veja como é essa compra no seu orçamento, veja, Bento, fala uma compra, qualquer compra, você quer comprar uma TV, uma máquina de lavar, um ar-condicionado, um veículo é muito caro, se planeja antes da compra, porque se você se planejar depois da compra, aí já passou, beleza? Então, meus amigos, são dicas básicas para você fazer antes de comprar um carro, porque depois já passou, beleza? Mas é isso aí, tamo junto, muito obrigado pelo seu e-mail, meu querido telespectador, agora conta para nós aí nos comentários, pode ter mais dicas também, senão o vídeo ficaria muito mais longo, né? Sei que muita gente não gosta, compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem, grupos, whatsapp, redes sociais, siga o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like, se inscreva no canal caso vocês não sejam inscritos, ative também o sininho das notificações, confira os outros vídeos, conheça o meu canal de games, tamo junto pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!